Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação. Hoje eu vou trazer duas notícias aí que eu achei bem destacadas do dia, compartilhando com vocês aqui. Então a primeira é ela, ela mesmo, Raíssa Leal, nossa medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, depois do sucesso que ela vem fazendo. Já fazia aí agora com a medalha, fazendo muito mais. A galera já tá pedindo o que em peso, imagina, lógico, né? Uma DLC do jogo aí, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Nessa matéria, os créditos vão para o site meu Playstation, né? Eu tô compartilhando com vocês aqui, então tem muita gente pedindo, né? O que já era esperado. Só quer ver a fadinha, né? Ela nem quer mais ser chamada como fadinha, ela falou. Então a Raíssa Leal, medalhista de prata, uma boa pedida pra quem curte skate. Seria muito legal mesmo ver ela dentro do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, que é um jogo que tá muito bacana. Nesse remake, né? Do clássico aí da Activision, né? Pessoal direto aí no Twitter pedindo, olha, quero Raíssa no Tony Hawk's Pro Skater pra ontem, né? Eu quero o update amanhã do Tony Hawk's 1 e 2, com Raíssa sendo jogável. Petição pra excluir a Raíssa no Tony Hawk's. Enfim, tem um monte de pedido já, tá bem movimentado depois do feito aí da medalha de prata nessa madrugada aí do dia 26 de julho. E a outra notícia, galera, nada mais, nada menos que um vídeo aí, uma demonstração técnico da Unreal 5, né? Esse novo motor gráfico aí que promete turbinar a nova geração. E nada mais, nada menos esse vídeo aqui é da The Coalition. Quem não sabe The Coalition é responsável aí por nada mais, nada menos, né? Pra galera do lado verde da força, sabe muito bem. Gears of War, ou apenas Gears, foi o nome do Gear 5. Então, o Gear 6 possivelmente vai usar esse motor gráfico. E é o seguinte, vou deixar vocês verem com os próprios olhos o potencial realmente da Unreal 5. Ela que tem luz, efeitos de luz, um monte de coisa gerado em tempo real. Então, vamos acompanhar juntos aqui, colocar em tela cheia pra vocês. Prestem atenção, né? Na maneira natural, né? Em que a iluminação, a luz é propagada nesse ambiente. Tá um espetáculo, tá um espetáculo. Fenomenal, fenomenal. Pra quem curte, então, aí, um visual de última geração, a expectativa, o hype vai lá. Lá pra cima, quando a gente vê a Coalition, né? Mostrando pra gente essa pequena demonstração aqui do poder da Unreal Engine 5. E aí, qual dessas duas notícias vocês gostaram mais? Foi a notícia da galera clamando, então, por uma DLC do Tony Hawk's? Ou foi essa demonstração do poder da Unreal 5? Deixa nos comentários se você curtiu, qual você curtiu mais. Se não curtiu nenhuma, enfim, participa. Eu tenho o maior prazer de responder a todos os comentários aqui do canal. E no mais, galera, como sempre, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz pra todo mundo. Um forte abraço. Muitos, mas muitos games, é claro. Até o próximo vídeo live. Valeu!